Olá, muito boa noite, 18 horas e 36 minutos desta quinta-feira, hoje, 19 de janeiro de 2017, estamos ao vivo, direto para o Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapirani, instância velha para o mundo inteiro através da internet. Hoje com uma notícia muito triste, né? Está confirmado já o falecimento do ministro? O Supremo não confirmou ainda, mas o filho dele já confirmou. Desde que ele estava dentro do avião, né? Caiu um avião agora hoje à tarde na costa carioca, próximo ao Paraty. Pode botar as imagens, por favor, Vanderlei? E dentro desse avião estava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que era o relator do processo da Lava Jato. Era porque as pessoas já dão como certo o falecimento dele. Havia três tripulantes, aliás, uma quarta tripulante que teria sobrevivido, mas que teria morrido logo após, teria sido resgatada ainda pela Marinha. Um triste fato e fica como essa foto, cheia de névoas ao redor, né? Já que sabe-se que o ministro estava muito visado. No desenrolar desse programa, a gente vai puxar algumas histórias aqui. Entre elas, o filho do ministro, que há oito meses atrás, informou que se alguma coisa acontecesse de mal a ele ou a pessoas da família dele, já saberiam onde buscar essas pessoas. E aí, oito meses depois, acontece exatamente isso. Triste fato, o ministro tem uma história diretamente ligada ao Rio Grande do Sul. Foi presidente do quarto TRF, Tribunal Regional Federal, da quarta região, que é aqui sediada, né? Os Estados do Sul, sediada aqui em Porto Alegre. Ele morou muito, hoje vive muito mais em Brasília, evidentemente, mas tem residência aqui, os filhos dele moram aqui, este filho, inclusive, que foi o que primeiro falou sobre a morte dele no Twitter. Ele anunciou, ele estava, anunciou tudo isso aqui de Porto Alegre, na casa da irmã dele, onde ele está. Vamos receber os nossos convidados. Tudo bem contigo, Evandro? Seja muito bem-vindo. Tudo certo, tudo certo, 100%. Então, dá as boas-vindas aí ao Marcelo, né? E os nossos colegas habituais, é o Marcelo, a Karina, o Rodrigo. Boa noite, telespectadores. E o Copete, que está ali, prontinho para entrar no ar, em seguida, vai falar com a gente também. Karina Moraes, muito boa noite. Boa noite. Bem contigo. Muito bom estar nessa bancada, depois de uns dias em que eu fiquei um pouco ausente. Trabalhando muito, é isso? Trabalhando muito. Coisa boa. A mana está bem? Está bem. Está tudo bem. Recuperando bem a saúde? Todo mundo se recuperando bem. Coisa boa. Maravilha. Seja muito bem-vindo. Marcelo. Bem contigo? Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado e boa noite aos nossos telespectadores. Triste, né? Que coisa, né? Triste. Situações como essa aí, como nosso ex-futuro, o futuro ex-presidente, que também morreu numa queda de avião, são lamentáveis, né? São situações como essa que abalam aí a estrutura e, posso dizer, até um pouco do futuro do país, né? Definitivamente mexe com o nosso destino de uma forma ou de outra, né? Boa noite a todos, mas uma noite um pouquinho mais triste hoje. Mais pesada, né? De Marcelo em Marcelo. Marcelo Henrique Hoff. Seja muito bem-vindo. Prazer estreando aqui nessa bancada hoje. Marcelo, que é diretor da Escola Técnica Estadual Portão. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. E temos, de fato, dois Marcelo, um em cada ponta. E, pelo que já foi dito aqui, eu, primeira vez que estou aqui, e devido a isso também não vou esquecer pelo dia de hoje. Então, também não vou esquecer mais essa data também, que nós vamos lembrar por muitos e muitos anos, sem dúvida. Mas, pra mim, é um prazer, é uma alegria. E, de novo, meu muito obrigado pelo convite de vocês. Marcelo, a Escola Técnica Estadual Portão fica em Portão. Na cidade de Portão. É isso, né? E ela se destaca por vários cursos técnicos, né? Isso. Trabalhamos, e a gente conversou antes um pouco, esse ano nós estamos fazendo aniversário. 40 anos da ITEP, na cidade de Portão. Oferecemos hoje três cursos técnicos. Eletrotécnico, contabilidade e informática. E, além disso, claro, a partir de segunda-feira, nós vamos estar também oferecendo um curso de extensão de energia fotovoltaica. Falando mais, uma linguagem mais, como o pessoal conhece mais, é a energia solar. Então, muitos dizem, Bah, Marcelo, isso aí é o futuro. Não, na verdade, já é o presente. Então, nós queremos só enfatizar um pouco mais e vamos entrar também nessa área com curso de extensão já a partir de segunda-feira. Quando a gente conversou essa semana, Marcelo, eu ainda comentei disso. Olha, tem uma pessoa, especialmente na bancada das quintas-feiras, que é muito ligada à tecnologia e inovação. É um tema que te é muito afeto. Estuda muito sempre de muitas coisas, mas muito também dessa área de inovação, de novas fontes de energia. Startups, sustentabilidade, tudo que for para o progresso mundial, que é necessário. Não só existe a questão financeira de um mercado, é um grande mercado, mas também é realmente uma necessidade da sustentabilidade, do conforto térmico e também da questão de economia, de energia e de menos danos ao ambiente, com certeza. Sem dúvida, tens razão, não é? Então, hoje, falar de energia fotovoltaica, é sem dúvida nós lembrarmos que, primeiro, é uma necessidade do país, sumamente importante. Hoje é uma realidade, então, não é uma coisa mais tão longe, é uma coisa distante de nós. E é uma coisa viável em curto prazo, de nós suprirmos as necessidades, hoje, do país na questão energética. Então, por isso mesmo que a escola optou esse tema, também, primeiro, na formação de jovens que têm um mercado de trabalho muito promissor para a FLEM, sem dúvida nenhuma. Nos próximos 20 anos, será, sem dúvida, um dos trabalhos, um dos temas que mais vai crescer no nosso país. Algo que, por exemplo, na Alemanha, isso já se trabalha há muito mais tempo, hoje representa 34% da matriz energética na Alemanha é energia fotovoltaica. Que é um país cinza, não é? Exatamente. Só para lembrar o que colocaste, o melhor lugar na Alemanha para produzir energia através do sol, o melhor lugar, ele é 40% pior que o nosso pior lugar no Brasil. Então, só para ter uma ideia. Maravilha. No entanto, lá representa 34% da matriz energética. Aqui no Brasil, representa 0,02% da matriz energética. Por favor. Então, temos que trabalhar muito, vamos trabalhar muito nessa área e começar a alavancar essa energia, que é uma energia limpa, sustentável, e o sol que nos oferece isso. Temos todas as vantagens, o país, tudo está a nosso favor. Temos sol, temos espaço. Se você anda pelo interior da Alemanha, a gente se surpreende. Todas as... Ou seja, acho que uns 90% das casas, mesmo no interior, já tem painéis solares. E a tecnologia evoluiu muito. Hoje, uma placa solar dura 25 anos. Então, realmente, tem uma garantia de 25 anos. Isso mesmo. A gente chegou também a esse trabalho, a nossa escola, através de uma parceria que a gente fez com uma empresa. A partir de um projeto que foi iniciado ano passado, de melhor escola, melhor sociedade, a escola pública pode, sim, fazer parcerias com empresas privadas. E, com isso, a gente procurou empresas, fizemos uma parceria com uma empresa. Essa empresa fez a formação dos professores do curso do eletro técnico e, a partir disso, nossos professores mesmo vão conferir esse curso. E, como foi colocado, hoje é uma energia muito mais viável. Nós esperamos também que, a partir disso, os governos tenham algumas linhas de financiamento que sejam mais acessíveis para investimento nessa área. não só no setor de produção ou comercial, mas também no setor de pessoa física, nas casas, onde o pessoal pode instalar e produzir a sua própria energia elétrica. Só um comentário importante também ressaltar, tem a questão do conforto térmico. Nós tivemos, nos últimos anos, os anos mais quentes de toda a civilização, desde que começou a medição, em 1880, se não me engano. Então, até um painel solar em cima de um telhado, ele também ajuda a melhorar o conforto térmico interno. Isso é bastante interessante de comentar. É muito bem lembrado, porque nós sobrepondo as placas solares nos telhados, a incidência do sol não se dará diretamente sobre o telhado, mas se dará sobre as placas solares. E essas, sim, serão transformadas em energia elétrica. Por que o Estado ainda não tem, não se desenvolve em verdadeiras usinas de produção de energia solar? Porque a gente tem, a Espanha, por exemplo, tem espaços gigantescos públicos, de capitais públicos ou privados. Pode ser assim como a gente tem aqui as usinas termoelétricas, como a gente tem aqui as usinas eólicas, na fronteira e aqui no nosso litoral. Poxa, a gente podia ter muito mais investimento público diretamente, inclusive, nesse sentido. Não só o barateamento desse custo para nós. Sem dúvida nenhuma. Nós temos no Brasil as melhores condições para energia fotovoltaica. Nós temos o que a Europa não tem, em primeiro lugar, espaço. Só para vocês terem uma ideia, semana passada, na França, foi inaugurado um asfalto no qual estão as células fotovoltaicas, isto é, dentro do asfalto, para poderem aproveitar o espaço físico que eles lá não têm sobrando. E nós, aqui no Brasil, nós temos muito espaço para a instalação de placas, não só nos telhados, mas também em pequenas usinas, usando terrenos, usando relevos, que não são apropriados para a produção nem a agricultura. Então, esses espaços seriam também muito apropriados para a utilização de placas solares. Bem, Marcel. Novidade essa para nós, que não é nenhuma novidade, mas a gente tem dificuldade de enxergar as coisas acontecendo. É, a gente... Tem um cara que trabalha muito com energias, não é? Não essa, exatamente, mas quando a gente fala em energia, a gente fala em energia como um todo. Hoje, viajando por aí, a gente tem visto processos extremamente simples usando essa tecnologia. A gente, por exemplo, no próprio Egito, quando eu estive lá a última vez, tu vê em cima das casas aquelas caixas d'água e do lado das caixas d'água já um sistema de energia elétrica independente para aquele lugar. Porque, óbvio, é um lugar de sol. Mas isso para uma população extremamente carente. Então, fica aí uma pergunta óbvia, não só para a energia de grande porte, mas para a sustentabilidade básica da população de baixa renda. Por que a gente não poderia ter, hoje, projetos para uma população de baixa renda, por exemplo, onde a gente pudesse ter isso? Por que uma população que a gente sabe que a energia elétrica, até hoje tem uma incidência grande de impostos, é uma energia cara, principalmente nos últimos anos, ela vem crescendo, apesar de ela ter dado uma descida agora nesse último ano, mas ela vem crescendo muito. E o consumo também vem crescendo muito. Então, por que a gente não tem, hoje, seja por parte do governo, seja apoiado pelo governo, situações desse tipo para uma população mais baixa ou para uma população rural, que é um caso que a gente também tem muito aqui, principalmente no nosso Estado, a gente tem custos altos, por que a gente não poderia ter estruturas autossustentáveis com a própria energia elétrica? Verdade. Então, a energia solar. Eu queria só fazer um comentáriozinho. Eu fiz uma matéria há pouco tempo com o Hélio Barcelos, também, que trabalha também com energia solar, e ele conseguiu instalar na casa de um irmão dele também um pouco de energia eólica, porque tem um catavendo de energia eólica em cima da casa também, e já tem um consumo bastante reduzido de energia. e ele me falou justamente disso, que existe, através da Caixa Econômica, você consegue também fazer um financiamento. A partir de R$ 5 mil, você já começa a, pelo menos, baixar a sua conta de luz. Quer dizer, são coisas que as pessoas não sabem. Não é uma coisa divulgada muito sobre esse tipo de energia alternativa. Eu não acho alternativa, eu acho que é a saída, a energia de saída, porque não é alternativa. Eu achei fantástico, Carina, em alguns lugares do mundo, isso é verdade para nós, ainda parece que a gente engatinha algumas coisas. A possibilidade de eu ter os postes, a iluminação pública, alimentada toda ela, por energia fotovoltaica, por célula. O poste aqui, a iluminação de LED, já evidentemente, e aquele captor ali do calor. Inclusive, a gente já tem um projeto pronto para as prefeituras. Não só este, mas vários projetos. Uma das minhas metas, nossa meta na escola é, até o fim deste ano, nós podemos produzir a nossa própria energia elétrica. Isto é, nós vamos zerar a conta de luz da escola. Seremos, sem dúvida, a primeira escola pública a produzir, independentemente, toda a sua energia. E aí, eu não faço julgamento, apenas levanto algumas coisas. Para construir uma grande hidrelétrica, os custos são muito altos. São somas rultuosas. E aí, eu não entro nem na questão do próprio meio ambiente. Quanta devastação a gente faz para produzir, a partir da hidrelétrica, a nossa energia elétrica. se nós pegássemos uma linha de crédito mais acessível, os empresários, as indústrias, o comércio, as pessoas do lar, mesmo com ganhos reduzidos, com linhas de crédito mais estendidas, com um juro mais barato, poderiam produzir a sua própria energia elétrica. E, com isso, sem dúvida, nós íamos gerar uma economia maior e não despenhar tanto dinheiro em grandes hidrelétricas, como já nós fizemos em todo o nosso país. Bem, é um caminho, Ivandro? Com certeza. É um caminho sem volta necessário e, com certeza, vai ser um dos mercados que mais vai evoluir, que está evoluindo, com certeza. uma progressão, geométrica, uma progressão fantástica. Sem dúvida. E, só para lembrar, alguns devem se perguntar, mas como é que funciona isso? Onde é que eu boto a energia que eu produzo? Lá no meu telhado, lá na minha casa. Na verdade, a gente continua usando a rede elétrica, a gente produz na casa, todo o excedente que a gente produz, nós largamos na rede. Ou, você montou na sua casa, você produz, por exemplo, 240 kWh, mês, e você ficou dois meses fora com a sua família e ficou produzindo energia elétrica. O que foi feito com essa energia? Essa energia elétrica, ela é colocada na rede e ela é distribuída para as outras pessoas. E, para você, isso gerou créditos. Vai acumulando. Você tem até cinco anos para gastar esses créditos. Então, depois, no inverno, quando você tem menos só, quem sabe o teu consumo aumentou, você vai usando aqueles créditos e você continua com a sua conta de luz zerada. Então, essa também é uma grande vantagem que a gente tem. Um pouquinho diferente da Europa. Aqui, o que você produz a mais, o seu excedente que você coloca na rede é convertido em créditos. Na Europa, eles compram. A concessionária compra o excedente que você produz. Mas, o nosso modelo, eu acredito ser muito bom. Porque você também pode, se você quiser, colocar uma produção um pouco maior no seu espaço, no seu telhado, já que tem espaço, e você pega a conta de luz do seu irmão, da sua irmã ou do seu pai, coloca no seu CPF e faz uma caridade. Paga a conta de luz lá do seu irmão ou do seu pai e você está também contribuindo. Gostei dessa ideia, ele. Gostei dessa ideia. Muito boa essa ideia. Já temos alguns hotéis aqui no litoral do estado que estão totalmente alimentados por energia voltaica. Uma pergunta comum que ocorre é o seguinte, se ele serve como sistema de redundância. Isso é uma coisa interessante. ele tem um inversor, ele faz essa conversão do fotovoltaico. O relógio tem um inversor? É, o inversor. Esse inversor ele precisa de energia elétrica. Então, ele não serve... Ah, não, mas se faltar a luz, daí, então, a minha casa vai estar suprida por energia. Hoje, ainda não. Isso é um projeto que já estão buscando maneiras de resolver isso. Muito, muito bem lembrado que existem duas maneiras da energia elétrica ser trabalhada hoje a partir da geração de fotovoltaica. A primeira é pelo inversor. Ele capta a energia do sol e lança aquilo que você vai produzindo, o demais ele lança para a rede. Mas existe um outro meio mais utilizado no interior ou mais distante no país. Ele produz energia elétrica e aí armazena isso em baterias. No nosso caso, na nossa região, hoje, não é tanto usado isso. Esse inversor, ele é, na verdade, um computador, ele é fantástico, inteligente, comunicável, a tal ponto que eu posso, em qualquer lugar do país ou fora dele onde eu estiver, ao mesmo tempo, no mesmo instante, acompanhar a produção que eu estou tendo lá na minha casa ou na minha indústria. Então, ele se comunica comigo, ele faz um relatório diário, mensal e anual. Não só daquilo que está produzindo em quilowatts hora, mas também em dinheiro, o que isso está me lucrando. E quanto CO2, eu deixo de colocar para dentro da natureza. Fizemos um cálculo, nossa escola, hoje, durante um ano, usando a energia elétrica que temos, que hoje é 62%, ainda emana de uma produção que polui, isto é, a queima de carvão ou combustíveis. Isso representa 62%. Só a nossa escola coloca com isto 194 toneladas de CO2 por ano para a atmosfera. Então, eu sempre digo, não adianta também nós, como escola, só falarmos disso, é importante dar o exemplo. E essa é uma das nossas metas, até o fim do ano, conseguir instigar também as outras pessoas a seguir esse exemplo, esse modelo que é sustentável e, sem dúvida, de grande valia para os nossos filhos, para as futuras gerações. isso também vale, esse inversor inteligente, ele para de colocar energia para a rede no mesmo instante que lá fora não tem mais energia elétrica. Então, é importante lembrar isso. Ele não substitui, quando não tem mais energia de rede, ele não faz essa substituição. Pode ser durante o dia, assim que não tenho mais energia elétrica na rede externa, também o meu inversor, ele tranca na hora a produção de colocar isso para a rede. Até por questão de segurança do pessoal que trabalha na manutenção de nossas redes. Deixa tu pegar a Índia, China, países que estão com problemas sérios de poluição. Até agora, Paris, Paris está com um seríssimo problema de poluição. Normalmente, os governos vão ter que se acordar para tomar medidas mais urgentes. Mas tem gente que faz questão de continuar queimando o petróleo. E uma coisa que nos faz pensar e pensar a longo prazo é o seguinte, no Brasil a gente já tem a graça ou a sorte que a gente tem nas nossas jazidas água garantida, que é a tendência do grande problema do futuro. Qual é o segundo ponto hoje mais importante tirando a água? Claro, não levando em consideração à comida. É a energia. Então, hoje, se a gente olhar a título de futuro, e isso é uma questão básica, é, se eu tenho hoje um polo de água que me garante um futuro, se eu tenho uma estrutura que me garante energia, eu tenho uma estrutura de produção, eu tenho a minha sobrevivência de longo prazo, o que muitos, mas muitos mesmo, países estão buscando isso, a gente já tem, a gente tem a estrutura, a gente tem a infraestrutura para isso, então, mais do que tudo, essa visão é uma visão de longuíssimo prazo, ou não, mas é uma visão de longo prazo, principalmente de subsistência, então, acho fundamental, porque hoje com eletricidade e com água, tu produz. acho que das principais fontes de energia, acho que só a energia nuclear realmente é que nós não somos providos naturalmente, fora isso, fóssil, vegetal, estudo de energia das ondas do mar é uma coisa que vem crescendo muito. O próprio óleo, né? O nuclear se provou problemática, tanto que a Alemanha, Japão, não queremos ter essa, vários países já... Ficamos aí com a hidrográfica, temos a fossa, usamos muito, tomara que a gente não permaneça com ela por muito tempo. E como a gente tem condições? Nós temos espaço, nós temos o sol a nos iluminar, nós temos que aproveitar essa riqueza natural que nos é oferecida. Como o colega colocou, nós temos a água, nós temos a capacidade de produção de energia elétrica limpa, barata, hoje já está comprovado, a energia fotovoltaica é hoje uma das energias mais baratas em produção de energia. Marcelo, nós temos aqui a uma quadra da TV, nós já fizemos inúmeras reportagens, lá um sítio urbano e essas senhoras casal, na verdade, eles produzem grande parte de tudo o que consomem, sobretudo a captação da água da chuva, que eles aproveitam praticamente quase toda a água da casa, evidentemente não aquela que eles ingerem, mas é utilizada a água da chuva, além da instalação de várias placas, uma grande quantidade já de energia produzida por eles, a partir da estruturação que eles envolveram. É um case fantástico, é maravilhoso a história deles aqui, a uma quadra, é um espaço para vocês irem conhecer, inclusive, é um case para te apresentar para os seus alunos lá. Vamos lembrar, então, vamos dar o serviço, te agradecendo muito a presença de ter estado com a gente e já te convidando para estar de novo conosco. Vamos fazer esse convite para esse curso de extensão, não é verdade? Isso mesmo, é um curso de extensão. É formação de mão de obra para trabalhar nessa área, é isso? Na verdade, esse primeiro momento ele trabalha, é um curso de 25 horas, começamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todas as noites, quatro horas por noite e no sábado eles terão a parte prática da instalação. O que capacita o aluno que vai iniciar esse curso? Vai ter uma noção básica de energia elétrica, ele vai ter uma noção dos componentes que fazem parte hoje para a produção, ele vai ter o conhecimento da legislação, isto é, o que a lei fala e versa hoje sobre esse tema e ele vai ter uma ideia de como isso hoje já é e como isso já atua no mundo e por final ele vai ter a capacitação do uso prático, como instalar, como eu faço esse serviço. A gente está se baseando em estudos, em relatórios, para os próximos três anos já serão necessários 100 mil pessoas capacitadas para entrar nessa área. Para os próximos cinco anos, 5 mil novas empresas vão empreender nessa área. Quantos alunos nessa turma? Nós vamos ter sempre 20 alunos. Qual é o custo da matrícula? 50 reais a matrícula e 700 reais o curso todo. Isso pode ser parcelado no cartão até quatro vezes para ficar mais acessível. Muito bem, muito bem. Informações aqui, então, a ETEP, a Escola Técnica Estadual de Portão, tem o site etep.net.br, é isso? Isso mesmo. E o telefone para contato, para mais informações, o 3562-1633 ou o 3562-1167, a ETEP fica ali na rua Porto Alegre, 488, na Estação Portão, no barco de Estação Portão. Isso mesmo. Obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço de novo, muito obrigado. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. e a gente volta já 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 já